Já Estou Cansado Você Também Tudo O Que Faço Pra Você Não Presta O Que Você Faz Não Tem Intivação Você Não Me Ama E Eu Não Te Quero O Melhor Pra Nós É A Separação Entre Nós Aumenta A Indiferença Até No Amor Não Sentimos Prazer Se Eu Te Procuro Você Me Rejeita Quando Me Aceita Não Quero Você Vamos Dividir Um Pra Cada Lado Se Nada Entre Nós Já Não Faz Sentido O Que Adianta A Gente Fingir Ser Amantes Se Nos Consideramos Apenas Amigo Entre Nós Aumenta A Indiferença Até No Amor Não Sentimos Prazer Se Eu Te Procuro Você Me Rejeita Você Me Rejeita Quando Me Aceita Não Quero Você Vamos Dividir Um Pra Cada Lado Se Nada Entre Nós Já Não Faz Sentido O Que Adianta A Gente Fingir Ser Amantes Se Nos Consideramos Apenas Amigos Se Nos Consideramos Apenas Amigos O Que Adianta A T Als O Que Adianta A T MS A Tensas Amigos Se Concent Academic A Tensas Amigos É A Tensas Amigos Se A Tensas Amigos Obrigado.